Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito Vejo o erro nas pessoas e não olho os meus defeitos Justifico-me com bem quando o mal eu pratiquei No final eu reconheço quando eu erro outra vez Estou sempre declarando, quero ser como criança Com um coração tão cheio de maldade e de vingança Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito Sou tão falho, pecador, detalhado de defeito Pai, meu pai, tenho muito o que mudar Pai, meu pai, me ajude a melhorar Pai, meu pai, me ajude a melhorar Pai, a minha oração pode parecer tão dura É que essa realidade no meu peito o sol machuca Não dava pra esperar, amanhã seria tarde Te entregar meu coração é minha prioridade Me olhando nessa hora, ainda não sou perfeito Mas eu sinto que me amas, mesmo sendo desse jeito Obrigado por me ouvir, não vou nem me despedir Fica aqui dentro de mim, para nunca mais sair Pai, meu pai, tenho muito o que mudar Pai, meu pai, me ajude a melhorar Pai, meu pai, meu pai, me ajude a melhorar